Era por volta de 5 e meia da tarde quando duas mulheres passavam pela Avenida dos Titus, região sul de Uberlândia, quando foram atingidas por um portão de ferro de uma oficina. O local estava fechado. A estrutura, de quase 5 metros de largura, caiu em cima das mulheres. As vítimas tiveram ferimentos na perna e na cabeça. Elas foram socorridas pelo corpo de bombeiros. Chegou inicialmente para nós lá via Copom de que um portão havia caído sobre duas senhoras, que havia inclusive fratura exposta. Chegando a um local, já chegamos junto com o bombeiro, realmente o portão caiu sobre duas senhoras. Uma apresenta aparentemente uma fratura na perna e outra está com suspeita de fratura no braço. Então já estão sendo socorridas pelo corpo de bombeiros. As duas mulheres andavam por esta calçada quando infelizmente este portão balançou, se desprendeu e acabou atingindo as duas vítimas. O proprietário da oficina estava do outro lado, de dentro, percebeu o portão se movimentando, tentou socorrer, mas não conseguiu segurá-lo, porque ele é extenso e pesado. Ele viu no momento que o portão se desprendeu e acabou atingindo as duas mulheres. Logo ele chamou o socorro e pediu o suporte do corpo de bombeiros. Eu estava ali no fundo, aí esse portão esbentou muito, estava balançando. Mais cedo eu até tentei abrir, ele travou, meu telefone até caiu ali, estragou. Aí agora mais tarde estava passando o senhor aqui, o portão tombou e veio com tudo. Estava sentado aqui perto, ainda tentei segurar, não deu, porque ele é muito pesado. Até falei para o meu pai para nós dar um jeito de arrumar ele, mas falta de dinheiro nós ia deixar para arrumar agora, essa semana, dia 4, mas aconteceu esse acidente aí. Tentei exas, levantei com muito custo, corri até ali na farmácia, chamei, mandei chamar a ambulância, os bombeiros, né, estava demorando. Aí graças a Deus meu, recolheram elas aí, uma com fratura exposta na perna e a outra com a cabeça machucada, tadinha. É possível ver que o portão está enferrujado e, segundo testemunhas, tinha problema na estrutura. Foi levantado que o portão já apresentava alguns problemas, inclusive questão de ferrugem, já não estava um portão com funcionamento pleno. Então, diante dessa má manutenção, foi que ocorreu a queda desse portão. Depois do acidente, foram colocadas escoras para segurar o portão. Pela gravidade, o proprietário da oficina pode responder pelo que aconteceu e ser penalizado. Aqui é uma lesão corporal culposa, ou seja, quando não há a intenção. Aí é uma ação pública condicionada, depende da representação das vítimas. É um portão grande, pesado e, apesar das lesões, a gente analisa que devido ao tamanho, foram até que lesões leves, considerando o tamanho do portão. Tentar resolver isso o mais rápido possível, porque eu reconheço, se fosse em cima de uma criança, seria pior.